e olha o tom onde tá na casinha da boneca da yasminha como é que pode olha olha lá na casinha dela tá na casinha da yasminha olha é um gato sem vergonha onde ele tá tá vendo a yasminha do gato ficou o tom olha ele me olha o tom